Tropicana é a marca de suco do Emerson Fittipaldi nos Estados Unidos, deve ser uma coisa de suco dele. É, eles são plantadores de laranja, do interior de São Paulo. É, mas na Flórida também tem muita laranja, não sei se é do Emerson alguma coisa, a fruta é do... São plantadores de laranja no Brasil. Ah é? Eu achava que o suco de laranja do Emerson fosse da laranja dos Estados Unidos. Não, é só uma família riquíssima no Brasil, plantadores de laranja. E eu acho que eles produzem no Brasil e levam nos Estados Unidos, eles invasam nos Estados Unidos, eles levam em um barril. São Paulo, que são as pessoas que já foram. Depois do Conneval de Céline, ele foi muito famoso, há três centros, o primeiro com o Ciclãs, do 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 Ciclãs. Aqui, só os professores podem praticar aqui, e também os estudantes do Ciclãs do Ciclãs do Ciclãs do Ciclãs do Ciclãs. Aqui, as pessoas que vocês viram, são duas mulheres que praticam, que são estudantes do Ciclãs do Ciclãs do Ciclãs do Ciclãs do Ciclãs do Ciclãs. Eles moram aqui, eles têm escola aqui, eles moram aqui, e esse ano, há apenas seis, então há uma seleção distinta. A seleção é graças à campeão da França, que foi aqui dois meses atrás. E os vencedores foram para o centro de treinamento.